Polícia Científica e Investigação Criminal, PSIC, e Ratinan Rihon Rua, Rua Nulo, Simo Delegação Competência, o Sim Ministério Público, Rodihalo Investigação, Bacazo, Ronato Reza, Organizado, Ramuto, Cato, Cida, Cieno, Resinhar. Dirtor Nacional, PSIC, Vicente Fernandes, Brito, Rateden, Caso Sirane, Cumplicidade no Coletivo, Macanezan Crime, Brancamento Capital, Burla Informática, Burla Agravado na Fraude Fiscal. Vicente Fernandes Explica, Processo Sirane, Termina on a Investigação, Lihusi Relatório Final, Noura Daune, Submete-Onaba, Ministério Público, Nebenná Embação Penal, Rodih, Continua Processo Neto, Nia Decisaun. Em 2020, decimos Delegação Competência, o Ministério Público, decimos Delegação Competência, 194 processos. O processo Neto, na Presa Neto, coletivo, o processo Neto, na Presa Neto, coletivo, o processo Neto, na Presa Neto, Não estou entendendo que o crime se revela com a minha natureza complexa. Não estou entendendo que o crime se revela com a minha natureza complexa.